Meu calendário tá voando, tô lezardato fechando Logo mas vou decolar com meu mano Sempre no corre cozinhando o beat mais foda do ano Meu calendário tá voando, tô lezardato fechando Logo mas vou decolar com meu mano Sempre no corre cozinhando o beat mais foda do ano Auge voando a tua sempre na conquista Quando de fazer é hora de arrisca Uva baby pode fumar tranquila Trago beck, mas prefere tequila Sabe que eu troco sinistra Gente só lança pra barotoria Hoje eu tô fechadão com meus cria Música salvou minha vida Salvou minha vida Criado na base do rock contrário Quem não sentia vibe hoje se diverte Passa o ritmo insano a moleque Outro dia era pra dar uma pesco, hoje nós já virou até mestre Então não se esquece E aqui é pote de chefe Então não se esquece Pote de chefe Só quem me fortalece Vai poder falar que a vida não é mais assim Essas beats me perseguem Elas querem sentir um pacu do Solanin A verdade é pouca mas tira queima a roupa Só vai machucar aquele que merece O peito só fura que acredita que a vida é muito pior do que deve Sempre protegido, o cu no meu ouvido Sussurra tudo aquilo que eu devia ter aprendido Orixá da guerra ilumina o meu caminho Que era pra ser seguido, não importa o motivo A morte contempla a essência Não importa apenas tua experiência Sua vida inteira cai numa fenda Rap parece até oferenda Para os bravos deixando nossa cena Fazendo música e virando lenda Passam rasgando o céu que nem cometa A cidade é essa, melhor tu aceita Melhor tu aceita Contra em você Meu calendário tá voando Tô lesada, tô fechando Eu logo, mas vou depolar com meu mano Sempre no corre cozinhando Beat mais foda do ano Meu calendário tá voando Tô lesada, tô fechando Logo, mas vou depolar com meu mano Sempre no corre cozinhando Beat mais foda do ano Mesmo que duvido eu tenho fé Meu caminho é esse, não há ré do pé E hoje minha tropa de escoé O verdadeiro subete que não dá ré Criado na base do rock com trap Quem não sentia vibe hoje se diverte Nosso ritmo está na moleque Outro dia era pra dar uma pescou hoje mas já virou até mestre Então não se esquece E aqui é bote de chefe Então não se esquece Bote de chefe Meu calendário tá voando Tô lesada, tá fechando Eu logo, mas vou depolar com meu mano Sempre no corre cozinhando Beat mais foda do ano Meu calendário tá voando Tô lesada, tá fechando Logo, mas vou depolar com meu mano Sempre no corre cozinhando Vit mais foda do ano Eu logo, mas vou depolar com meu mano Eu logo, mas vou depolar com meu mano Eu logo, mas vou depolar com meu mano Eu logo, mas vou depolar com meu mano